Hummm, tanta gente feliz pra atormentar. Aquele momento em que acham que me dominaram. É, é pra isso que eu vivo. Ai, achei que você ia durar mais. Não, não, não morre ainda. Foi tão bom pra você quanto foi pra mim? Não? Que pena. Hummm, acabou a brincadeira. Hummm, acho que deveríamos terminar. Precisamos conversar. Eu quero matar outras pessoas. Hummm, odeio quando eles não duram. Tudo bem, paixão. Acontece com todo mundo. Que novidade. Nunca deixam uma garota sentir prazer. Isso foi rápido. Olha pra mim. Quero te ver morrer. Quer repetir a dose? Ok. Hora de achar um novo brinquedo. Isso foi tão gostoso. Quanto amor eu vou te dar. Nossa, quanta dor. Finalmente, um homem que me satisfaz. Quanto maiores são, maior a área em que sentem dor. Não foi a primeira vez que experimentei um dragão. Que criatura magnífica. Vamos matar ela lentamente. Não se preocupe, querido. Gosto de todos os tipos. Há sangue frio. Que nem eu. Vaca! Vagaba! Que graça teria torturar você? Eu não te torturaria nem se você fosse a última pessoa do mundo. Com grandes poderes, vem grandes capacidades de sentir dor. Posso tocar muito mais do que o seu sininho. Isso dói? Então você é masoquista? Tem planos pra hoje? Olhos vendados é... Uia! Já vi sua esposa. Consegue coisa melhor. Parece feliz. Vamos consertar isso. Tem vergonha de brincar de luz acesa? Como anda, rei do rio? Comendo bastante pelo jeito. Belo estilo, Kent. Mas fique longe do meu território. Como você mata eles tão devagar? Me ensina? Gosto de te ver trabalhar. Já te contei que seus pais choraram enquanto davam o último suspiro? Fica tranquila, querida. Já vai ver eles. A sua raça sente alguma coisa? Não quero perder o meu tempo. Assim mesmo que eu gosto. Grande e imbecil. Nossa. Daria pra eu te torturar por dias. Dias.